Se você estiver passeando por Perdizes, não deixa de vir na Plank. Isso é uma loja muito legal, tem roupas também muito legais e principalmente preços legais, não é Marcelo? Muito. Muito, você viu a cara dele? Muito. Vamos começar aqui, olha, camisas, um corte super legal. Feminina, quanto? As femininas 2,500 de manga curta e masculinas? 2,800. 2,800, olha, em todas essas cores, uma super caminha. Camisa, topzinhos em lá, ecra por 600 cruzeiros. Agora, olha o que tem de cores. O modelo é o mesmo, Marcelo? É. É o mesmo, olha, olha, você está vendo? Olha o que tem de cores diferentes, 600 cruzeiros, qualquer um. Então, olha isso que legal, qualquer um desses. Camisetas com estampas por 1,400, olha. Olha o que é estampa, quer ver? Vou abrir uma para você. Hã? Gostou? 1,400, está certo, Marcelo? Isso. Isso. Qualquer estampa. Qualquer estampa, 1,400, tem várias cores, vários tamanhos, nossa, tudo o que você quiser. Vestidinho, olha que legal esse, hein? Não é diferente? Você gostou? Quanto vai sair, Marcelo? 1,250? 1,250, olha, tem várias cores, só peguei algumas para você ver, tá bom? E macaquinhos listados, você já viu, listado não tem, né? É difícil, sabe quanto vai sair? 1,500 cruzeiros, qualquer macaquinho listado desse. Hã? Você que curte mais listas, é isso aí. E saia, mini saia cotton, certo? Por? 1,400. 1,400 cruzeiros, olha que legal. Então, já sabe, em Perdizes, está passando, vem aqui para a Plankscotoria Assumo, 122 em Perdizes. 864-348-7, o telefone domingo vai ficar aberto para você, de 19h até às 17h, promoção até sexta-feira. Então, se você gosta dessas coisas, preço legal, qualidade, vem aqui para a Plankscot, certo? Tá certo.